Eeeeh 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 Porra Pá Pensa, velho Pensa, velho Pensa, velho, com uma panturra dessa, velho, desse tamanho aqui, ó Vinha vir pra ninguém Ninguém ia me parar, porra Didi, Didi, o que tu tá fazendo? Oxe, eu tava só Não, não tava nada, faz meia hora que eu tô te vendo com os pedaços de carne aí na perna Não, 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 chega de comer essa cara e vai trabalhar Tá E larga esse pedaço de carne, agora Tá, tá Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Baixa a bola, juvenil E deixa do teu carro Joga-se aonde, hein? Respeita que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror Respeita que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho É o bicho É o bicho Respeita Tô irmão não diz isso Pô, cara, me respeita? Ah, tu que não me respeita, chega aqui falando minha panturrilha O que que é isso? O que que tá acontecendo aí? Seu funcionário, hein? Além de não ter panturrilha, não tem respeito Lamentado O que aconteceu? O cara chega aqui se achando Falando que eu não tenho panturrilha, pô O que que é isso? Tu não tem mesmo, cara Deixa eu ver, eu me demiso O que que tá fazendo, Didi? Acho alguém que tem panturrilha pra trabalhar aí Ah, Didi Oh, Didi, Didi, Didi Oh, Didi, espera aí, espera aí O que foi? Seu panturrilha tá aqui, ó A canalha mesmo Pô, sem panturra É o panturrilha de caçou E aí, Didi, deixa o panturrilha no trabalho Jogaram aonde pra tá falando alguma coisa, pô? Claro, jogaram em lugar nenhum, nós temos panturrilha, né? Tem panturrilha, mas tem habilidade, pô Vocês tem panturrilha aí e não sabem nem chutar uma bola Jogaram aonde, pô, sacanagem, pô Ah, tá bravão Que dia, que dia, que dia Que dia, que dia, que dia O que que aconteceu, filho? Saiu mais cedo do trabalho hoje? Pedi demissão Eu não acredito, Didi O que que aconteceu? Ah, toda hora a galera me zoando quase da panturrilha, pô Hoje cheguei no trabalho, o chefe e um cliente começaram a me zoar Aí eu não aguentei, pedi demissão e vim embora Mas tu tem que saber lidar com isso Realmente tu não tem panturrilha Mas até tu, mãe Sacanagem, pô Desculpa, filho, eu te amo Mas tu não tem Tu tem que aceitar isso Ah, agora deu Até minha mãe me zoando Ninguém me respeita nessa casa Ninguém me respeita Nenhum lugar, pô O que que foi, meu? Vim aqui pra me zoar, pô Minha panturra tá crescendo Quero ver vocês falarem alguma coisa Velaça, rapaz A galera só tá zoando Pô Vamos jogar futebol lá, padrinha Não, não, hoje eu não vou Hoje eu não vou Sei que vocês tão louco pra jogar, Didi Vamos lá Não vou, não vou, não vou Foi, foi Tá bom, ó, não vou Mas sem gracinha Beleza, então foi, foi Vem, 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 vem Vamos no bestil Vamos no bestil Vamos no bestil Vamos no bestil Vamos, pô! Vamos, vamos! Vamos, pô! E aí, meu amigo, tudo certo? Opa, tudo bom? Cara, tive que te observando e tu jogar muita bola, cara! Eu sei, eu sei. Tu nunca pensou em ser jogador de futebol? Até penso todos os dias, né? Mas a galera fica me zoando que eu não tenho panturrilha. Daí eu desanimo. É, realmente não dá um bifezinho. Mas relaxa, amigo. Se tu entrar num clube de verdade, eles fazem todo um trabalho de fortalecimento, até mesmo pra fortalecer a tua panturra. Pois é, mas a minha idade já tá meio avançada, né? Essas horas eu tinha que estar dentro de um clube já. Tu não tá sabendo de um teste que vai rolar e pode ser a oportunidade da tua vida, amigo? Não tô sabendo. Aqui, ó. Pô, tá aqui minha chance, cara! Finalmente eu vou conseguir ser profissional e jogar num time grande, pô! É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa sorte, tu tem talento. Obrigado, cara. Eu vou lá me preparar pra chegar voando nesse teste. Boa sorte. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que podem chegar aonde nós chegou. É o bicho. Respeito que podem chegar aonde nós chegou.